Bom dia, meus queridos! São as seis horas da manhã e vamos começar o dia com o pé direito, né? Agora só falta você me dizer que não é uma bomba o fato do libertário ter destruído a eleição na Argentina. Aquele que as pesquisas mostravam que seria o último lugar, aquele que as pesquisas mostravam que não teria nenhuma chance, ficou em primeiro lugar, com a outra direita em segundo lugar e, para a surpresa, eu não sei qual é a maior surpresa, eu estou aqui chocado. A bomba foi tão grande que eu estou perplexo. Eu não sei se a maior surpresa foi que o libertário ficou em primeiro ou a maior surpresa é que o ministro da economia ficou em terceiro. Rapaz, me explica. Você conversa comigo, meu. Conversa. Como que alguém vota para um ministro da economia na Argentina? A economia é essa? Você tem um ministro com essa economia? E alguém... Cara, se ele tiver mais de dois votos, é questão de bomba, né? Porque é ele e a esposa. Nem filho deve votar para um cara desse. A incompetência é muito grande. Mas nós vamos falar sobre isso no final do vídeo. Vamos falar um pouco sobre o que é o libertário, o que é o conservador. Ele é um libertário de verdade ou ele é um conservador que ainda não assumiu a realidade? Vamos falar isso no finalzinho. Vamos dar uma girada na notícia. Vamos falar sobre esse cara que está como presidente aí no Brasil, que falou várias asneiras, mas vou apontar somente uma. Depois a gente vai falar de mais, tá bom? E a gente vai falar sobre tudo isso. Isso é muito importante. Fábio, mas a eleição da Argentina não tem nada a ver com o Brasil, pelo amor de Deus, né? A eleição da Argentina tem tudo o que ver com o Brasil. É uma onda. Cara, essa onda chegando na Argentina pode contaminar todo o continente. Então vamos lutar para que o bolsonarista argentino saia com essa grande vitória. Valeu? Valeu, galera. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Já somos mais de 10 mil inscritos, novos inscritos, só esse mês. E, cara, se você não está inscrito ainda, entra na família, inscreva-se aí. Temos grupos de WhatsApp, temos um grupo que a gente compartilha, conversa, bate-papo. Temos outro grupo que ninguém posta nada, a gente só fica recebendo vídeos e informações. Você escolhe qual grupo você quer entrar, mas vamos estar juntos. É momento de união, é momento de estarmos juntos, é momento da gente falar, é momento da gente aprender, é momento da gente ensinar, é momento do Brasil crescer. E como eu falei para você, cara, o Brasil precisa de você saudável. Vamos fazer uma academia, vamos fazer um cooper, vamos nos alimentar melhor, vamos tirar o estresse, entendeu? Vamos viver, entendeu? Vamos viver, porque o Brasil precisa de você bem. Vamos lá, começando com o Asno, o Asno, o presidenciável. Vamos falar com ele. Olha só o que ele falou aqui. Está cheio de primo que não conversa mais com primo. Está cheio de tio que não conversa com sobrinho. Que estupidez é essa? Que estupidez é essa? A gente não era assim, né? Não. O Brasil não era assim. Não. O Brasil não era assim. A gente não era assim. Até que um presidente cachaceiro que ganhou as eleições começou a chamar os opositores, os opositores de animais, começou a chamá-los de nazistas, de fascistas, começou a chamá-los de extremistas, começou a chamar todos esses nomes. E aí você vê, esse cachaceiro, ele se elege dizendo que vai ser o homem da paz, que vai unir o Brasil, que vai, entendeu? Governar o Brasil para todos. O cara ganha, acaba de subir na rampa e já rasga. Já começa a xingar os bolsonaristas, já começa a dizer que todo mundo, bolsonarista ninguém presta, um bando de animal. É isso que ele falou. Aí esse cara, ele fala esse montão de asneira, é aquela coisa, né? O cara que bate, esquece. O cara que apanha, nunca esquece. Então, a esquerda sempre foi violenta, sempre foi brigona, sempre xingou todo mundo, nunca respeitou ninguém. Tenta agora, nós vimos a semana passada, se não me engano, foi o judeu que tentou dar uma aula numa das universidades. O cara teve que sair escoltado, porque a esquerdalha queria bater no cara. É isso, a esquerda é isso. Mas não adianta. Ele fala olhando um espelho. O Lula fala olhando para um espelho. Então, quando ele fala que você é fascista, ele diz que ele é fascista. Todos os petistas que eu conheço em grupo de WhatsApp, eu falo que eles são fascistas. Por que são? Ou ele é fascista porque é um fascista por escolha, ou ele é um fascista por lavagem cerebral. Mas esse cara, ele sim é um fascista. Vamos lá. Se apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar arma? É o químio organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dedicada para sair de bem. Se eu tiver brincada, é para me livrar de alguém. Sabe, tem gente que gosta de sair armado mostrando que é poderoso? Não. Não, não é verdade. Isso é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Quem anda armado é um covarde. O Lula, será se o Lula está fazendo uma autoanálise? Porque, pelo que eu saiba, o Lula, ele anda armado. Então, eu acho, eu posso estar errado, mas eu acho que o Lula, ele está fazendo uma autoanálise dele. É tipo, ele é covarde, ele anda armado. Quando eu digo ele, eu digo, cara, nós vimos o Lula andando na rua cercado com várias pessoas armadas. Então, ele é um covarde, porque ele mesmo disse isso, uma autoanálise dele. Ele pensou, cara, eu sou um covardão. Então, ele pensa que todo mundo que compra arma é um covarde como ele. Quer dizer, é um inergúmeno. É isso que virou o Brasil. Nós temos um presidente que, a cada vez que pega no microfone, ele é um asno. Quer dizer, perdoa os asnos. Perdoa, e daqui a pouquinho o pessoal da defesa dos animais me vão processar. Porque chamar um asno de Lula é uma ofensa ao asno. É uma ofensa. Eu merecia ser processado pelo jumento. Porque chamar o Lula de jumento é realmente uma ofensa. Eu estou denegrindo a imagem do jumento. Eu estou realmente fazendo mal ao animal. Mas uma pessoa dessa dizer que quem gosta de se armar é covarde é um absurdo. O policial tem que andar armado. O povo brasileiro tem que andar armado. O povo brasileiro começou a ter mais armas. A criminalidade diminuiu. Vários países do mundo as pessoas são fortemente armadas. Você vai, por exemplo, na Suíça, um dos melhores países do mundo. Todo mundo é armado. Você serve o exército. Uma vez que você termina de servir o exército, aquela sua arma do exército, você leva ela para casa. Então, todo mundo tem armas. Então, me vem o jumento. Desculpa, jumento. Desculpa, desculpa. Me vem o Lula e me fala uma coisa dessa. Me fala uma coisa dessa. Vamos lá. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Sabe? Se alguém lhe ofender, sabe? Não precisa lhe ofender. Quando um cachorro late para a gente, a gente não late para o cachorro. Sabe? Então, é preciso apenas a gente reaprender a viver democraticamente de forma fixa. Quando um cachorro late para a gente, a gente não late para o cachorro. Isso deve ser parábola para petista, mano. O petista deve entender isso. Porque, honestamente, eu estou aqui pensando... Espera, como é que é quando o cachorro late para você e você não late para o cachorro? Estou pensando aqui, será que isso é filosofia? O que ele quer dizer com isso? Eu me lembro do tempo de moleque, rapaz, andando na rua no Rio de Janeiro, né? Ali no complexo do Alemão. E andando na rua, os cachorros vinha latindo para o seu agilhão. O cachorro late para a gente, a gente não late para o cachorro. Porra, mano. Ah, ô Lula, conta para a gente aí. Como é que você perdeu o dedo mesmo? Foi um caranguejo? O que foi? Ah, ele estava brincando, Fábio. O negócio do caranguejo era brincadeira. Eu entendo. Quando alguém da direita brinca, é mentira. Quando alguém da esquerda mente, é uma piada. É mais ou menos isso, cara. É uma coisa, assim, absurda que nós estamos vivendo hoje. Vamos fazer agora um giro de notícia, galera. O que está acontecendo nesse Brasil nosso? E aí, nós entraremos na questão do libertário. Vamos dar uma ideia do que é o libertário. Se ele é conservador, ele é libertário. Ele é o bolsonarista. Ele é o Bolsonaro argentino. O que quer dizer isso para o Brasil? Vamos lá. Felipe Dávila. STF viola a Constituição na prisão no 8 de janeiro. Porra, o Felipe Dávila estava em coma. Acordou hoje de manhã e percebeu isso? Nós estamos agora em quê? Em agosto, cara. E o cara agora, ele realizou isso? Ele percebeu que tudo isso era uma violação da Constituição? Rapaz, eu estou falando para você demais. Vamos lá. Radar admite embates com Lira e vê câmara com muito poder. Isso aqui é um assunto interessante. O Radar, o economista do Lula, disse que o Congresso está muito poderoso e ele está esbarrando com o governo. Eu já tentei explicar para as pessoas muitas vezes. O nosso canal é um canal de conservadores. A grande maioria são os conservadores. Tem os liberais clássicos, tem libertários, tem de tudo. Mas eu sou um conservador e tento mostrar para as pessoas que nós somos o quê? Equilíbrio. O conservadorismo é equilíbrio. Nós somos equilíbrio. Nós somos o governo do tamanho certo. Não é o governo grande, é um governo pequeno, mas do tamanho certo. Nós acreditamos na liberdade do indivíduo. Nós acreditamos na liberdade de cada um de nós. Nós acreditamos que se uma pessoa fala algo, comete algum tipo de crime, ele tem que ser processado pela outra pessoa. Mas ele tem o direito de falar. Agora, vai falar merda? Vai pagar pelas falas. Então, é isso que a gente acredita. E nós acreditamos que o Brasil vai melhorar. Nós acreditamos que o Brasil vai crescer. E nós acreditamos que, por exemplo, nós tentamos colocar as pessoas o óculos do Jacó, o Jacó Josué, óculos Josué e Caleb. Foram os 12 espias que foram ver a terra que manava leite e mel. E chegando lá, 10 dos espias viram os gigantes. Dois viram as frutas. Então, nós somos aquele canal que vemos as frutas. Nós vemos que, por exemplo, a direita no Brasil tem 6, 7 anos e ela conquistou mais do que o PT. Quanto tempo demorou o PT para conquistar alguma coisa? Anos. A direita conquistou no mesmo ano. Primeiro ano na direita, nós conquistamos a presidência. Então, a direita está muito mais à frente do que o Lula quer colocar na sua cabeça. Então, eu vejo a vitória. Eu vejo resultados. Eu sou otimista para o Brasil. Eu vejo que em 2024 nós poderemos vencer. Vejo que em 26, se nós estivermos juntos, iremos vencer. Nós temos tudo para vencer. A única maneira da gente perder é você ver pessoas aqui no comentário, que eu nem comento mais, é as pessoas chegam aqui dizendo o Brasil já era, o Brasil já era, o Brasil já era. O que é isso, cara? O que é isso que o Brasil já era? Poxa. Aí o cara falou assim, não, é que você não mora aqui. Eu falei, claro, por eu não morar no Brasil, eu consigo ver o que você não vê. Já viu? Aquela pessoa que fuma cigarro, tem gente que fuma. Não, cada um faz o que quiser na sua vida. Mas o cara que fuma, queira você ou não, ele tem cheiro de fumaça. Eu não fumo. Então, quando o cara que fuma, ele entra, você sente que ele fumou. Você sabe que ele fumou. Ele não está sentindo, porque o cara que fuma já não sente mais o cheiro da fumaça. Mas quem não fuma, você sente aquele cheiro de longe. Então, quando você está naquele local, as suas análises, os seus pensamentos, a sua visão, ela é contaminada por esses que estão ao seu redor. Você não sente o cheiro de cigarro. Eu, como estou fora, consigo ver. O outro exemplo é a piscina. Você tem que sair da piscina para ver melhor o que está dentro da piscina. O cara que está dentro da piscina não consegue ver tão bem quanto o cara que está do lado de fora, em cima, olhando. Então, quando eu estou fora do Brasil, eu consigo ver o Brasil sem me contaminar. Eu não estou sendo contaminado com o cheiro, com as visões, com as falcatruas, com óculos do Lula. Então, eu acredito que, como eu tenho falado para você, nós temos os conservadores, que aumentou bastante. Não é aquilo que a gente quer ainda, mas é um número muito melhor do que era. Nós temos a direita limpinha, a esquerda limpinha, que a gente chama de centrão. A gente chama de sistema, establishment, os globalistas. E nós temos o comunista, que é Lula e companhia. Então, nós temos um Congresso que não é comunista, que ele vai concordar com o Lula quando o Lula quer fazer algo bem ao Estado. O Congresso representa o Estado. Ele quer um Estado grande. Se o Lula fizer alguma coisa para o Estado, eles querem. Mas se o Lula quiser fazer algo comunista, eles vão bater de frente. Então, o Ardá está certo que o Congresso está batendo de frente com o Lula. Governo Lula planeja gasto extra de 200 milhões para impulsionar suas redes sociais em 2024. Cara, ele vai gastar 200 milhões. Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos dinheiro. A gente não ganha dinheiro de ninguém. O nosso dinheiro são as pessoas que doam pix, são as pessoas que dão superchat, são as pessoas que assistem o nosso canal, são as pessoas que compartilham. Então, você tem que fazer a sua parte. Nós temos que, mais do que nunca, compartilhar os vídeos, entrar nos grupos, conversar, porque o Lula vai ter todo esse dinheiro para espalhar as mentiras dele. E não vai ser pouca mentira, não. Mortos no Havaí sobem para 96, no pior incêndio florestal dos Estados Unidos. Olha, isso aqui, depois eu vou conversar mais com você. Tem muitas pessoas questionando como é que se começou esse fogo. Esse fogo em uma ilha do Maui, que eu conheço muito bem aqui perto da Califórnia, é um lugar sensacional, ou era um lugar sensacional. Então, não existem motivos lógicos como que isso poderia ter acontecido. O local onde tudo se queimou era onde estavam as casas pobres, famílias pobres. Por que ninguém chegou? Porque, por exemplo, ali no Hawaii nós temos uma marinha. A marinha americana é muito poderosa. Por que não acionaram a marinha para salvar as pessoas? Porque é uma ilha, não tem para onde você correr. Engraçado, né? Só pegou fogo nas casas dos pobres? Engraçado tudo isso. Então, as pessoas aqui nos Estados Unidos estão questionando muito o que aconteceu. O que aconteceu? Tem muitos questionamentos. Muito triste o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. E Bovesta tem a décima queda seguida. Maior sequência de perda desde 1995. O radar despencando. Ele dá sorte, como eu falei para vocês, que o Brasil teria um crescimento medíocre esse ano. O Brasil não iria virar uma Argentina. O Fábio estava certo. Então, vamos agora aqui em agosto. Daqui a pouquinho a gente chega em dezembro. O Fábio estará certo mais uma vez. Porque não vamos nos transformar em uma Venezuela. E você vai ter um crescimento medíocre. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele deixou positivo. Bolsonaro limpou a casa. O Bolsonaro botou a bola. É só o Lula chutar para gol. Só que o Lula é incompetente. E não vai chutar para gol. Mas não tem como eles vão dar tanto para fora assim. Então vai ser um crescimento medíocre. Comparado com outros países, eu acho que o Brasil vai crescer pouco. Mas vai crescer. Lutador de 20 anos posta foto de pulmão destruído pelo cigarro eletrônico. Galera, para de fumar essas merda, galera. Para de fumar essas merda. Eu sei que tem muitos jovens que assistem o nosso canal. Cara, isso não vai te levar... Cara, olha só. Chega de gente se ferrando com esse negócio aí. E vocês fumando essas merda. Olha, eu, graças a Deus, cara. Eu nunca fumei nada na minha vida. Nunca usei nenhum tipo de droga. Graças a Deus. Eu sei que é difícil. Tem muitas pessoas que não conseguem e tal. Mas, poxa, vamos tentar. Vamos tentar ser saudável. Vamos tentar voltar a malhar. Voltar a caminhar. Voltar a fazer exercício. Voltar a comer bem. Alimentar bem. E fugir dessas coisas ruins aí. Que, pô... Cara... Lutador, saudável. Fumando esse monte de besteira. Lula defende paz na Ucrânia. E cita Botafogo como exemplo. É aquela coisa, cara. Entendeu? Eu escuto Lula. Você vê... É o Dilmo, né? É o Dilmo. Ele fala de paz e cita Botafogo. Aí você pergunta. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nenhuma, cara. Isso aqui é parábola para petista. Só petista entende uma porra dessa. É tipo quando a Dilma falar de mandioca. Estocar vento. Só petista entende isso. Você tem que chegar pro teu amigo petista. E falar pra ele traduzir pra você. Porque é linguagem petista. Urgente. Pedro Briones. Dirigente político. É assassinado no Equador. Mano, se você for de direita, por exemplo. No caso, o libertário lá na Argentina tem que usar uma roupa prova de bala. Porque o negócio tá ficando feio. É... Bota roupa prova de bala aí. Porque o foro de São Paulo tá foda aí. Michelle Bolsonaro vai ao velório da policial morta por ex no DF. Enquanto a Michelle Bolsonaro, linda, vai ao velório pra representar o povo do bem, a galera do Lula tá indo na favela. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece todos os dias que a gente vê, né? Vamos agora ao ponto de hoje, né? Que era falar sobre o libertário. O libertário, ele fala umas coisas aqui que eu quero mostrar pra você. Vamos ver o que ele fala aqui. Olha só o que ele começa a falar aqui. Propostas dele. Olha as propostas dele. Olha só aqui. Tere Sancho. Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente e Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres e Género e Diversidade. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia e Tecnologia e Innovación. Algo bien do sector privado. Né? Bueno, salió do sector público. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo e Seguridade Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera. Ministerio de Desarrollo Social. Afuera. Como queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economia. Ministerio de Justicia. Ministerio de Seguridade. Ministerio de Defensa. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio del Interior. Ele deixa para oito. Não sei quantos tinham. Quantos eram? Eu nem contei aqui quantos eram. Vamos ver se a gente consegue ver quantos eram. Espera aí. Vamos ver quantos eram. Um. Ah, não. Vamos ver quantos eram. Era um. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ah, não. Esse aqui terminou, né? Vamos pôr no começo. Contos eram no começo. Terminou com oito. Agora vamos ver quantos que eram. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ou seja, de dezessete, ele vai ficar com oito ministérios. Ou seja, jogou tudo no lixo. Sensacional. Sensacional. Até mesmo Ministério da Educação, você não precisa disso. Porque não é educação. É doutrinação. Ministério da doutrinação. Então ele tirou tudo isso, tudo porcaria. Sensacional. E olha mais o que ele fez aqui. Aqui ele fala sobre isso aqui também. Não sei como é que está o seu espanhol, mas olha só. Vamos lá. A ver, qual é o ponto? O ponto é que o primeiro que tem que compreender é que o Banco Central é uma estafa. Sim? É um mecanismo por o qual os políticos estafam as pessoas de bem com o imposto inflacionário. O Bitcoin o que está representando é Então ele fala aqui que ele gosta do Bitcoin. O Bitcoin é algo que é totalmente... Aquela coisa que a gente falou uma semana passada. Que você tem o real digital, que é uma luta contra o Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado. O real digital é centralizado. Ou seja, o real digital é controle do Estado sobre o povo. E o Bitcoin não tem controle. Ninguém sabe o que você quer. Então ele disse que se for presidente, ele vai fazer exatamente isso. Vai dolorizar... Você vê, o Lula quer fugir do dólar, ele quer trabalhar com o dólar. Ele quer acabar com pesos e trazer o dólar. Ele quer trabalhar com o Bitcoin, ele quer trabalhar com o dólar. Ele quer trabalhar com o governo livre. Ele estudou na mesma universidade que Paulo Guedes. Então ele tem a mesma visão que o Paulo Guedes. Mesmo caminho. Então certamente nós teríamos um grande resultado na Argentina. Olha só. Tem a forma de salvar a América Latina. Sim, tem a forma de salvar a América Latina. Mas tem que dar essa batalha. E como disse Ayn Rand, tem um mundo melhor. E esse mundo é possível de mão da liberdade. Por tanto, os convido a todos que se involucrem a dar a batalha por as ideias da liberdade. Que são as ideias da prosperidade. E que são as ideias que nos vão sacar de esta miseria. Viva a liberdade, carajo! Viva a liberdade, carajo! Esse é o grito dele, né? O grito dele é Viva a liberdade, carajo! Muito interessante, muito interessante. Eu verdadeiramente não o conhecia muito bem. Mas depois, quando ele começou a crescer, as pessoas começaram a perguntar. Comecei a estudar mais sobre ele. Então muito interessante a gente falar. Então aqui foi ontem os resultados. Olha isso aqui, ó. E a liberdade avança, é minha lei. Tudo isso é minha lei. Tudo isso. Entende a envergadação. Só pra você ver. Opa, peraí, peraí, peraí. A ver, qual é isso? Tudo isso. Ele ali. Para aqui. Tudo que você tá vendo aqui, tipo assim, das cores, né? Aqui você tem a... É tudo isso ele. Quer dizer, ele ganhou em quase toda a Argentina. Em quase toda a Argentina, ele ganhou. E aqui nós temos alguns planos de governo. Deixa eu botar... Deixa eu botar em português aqui. Pra você entender os planos de governo dele. Que é muito parecido com o Bolsonaro, porque ele pensa como o Paulo Guedes, né? Assim, porque tem a mesma visão. Aqui, ó. O plano de miler, a dolarização, privatizações, eminilização do Baracra e outros 60 propostas econômicas do candidato que venceu o PASO. Somos o único espaço que fez uma representação concreta e completa de um programa de governo. Afirmou ontem. As propostas e reformas que constam no documento Bases da Ação Política e Plataforma Eleitoral Nacional em 2023. Quer dizer, diferente do Lula, ele tinha todo um plano de governo. Todo um plano. Todo um plano. Ele quer acabar com o Banco Central. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o Banco Central, mas o nosso Banco Central no Brasil é menos pior. Por quê? Porque o Banco Central brasileiro, ele é independente. Se fosse um banco dependente... Eu vi vários youtubers, quando a gente estava votando, né? O pessoal votando pra tornar o Banco Central independente youtuber de direita. Cara, vocês têm que abrir o olho com essas pessoas que dizem de direita e querem um Estado grande. Porque se você tem um governo com o Banco Central na mão, cara, isso é ridículo. O cara pode fazer dinheiro quando ele quer, ferrar com a economia como ele quer. Ele pode manipular os números como ele quer. Então, o Banco Central, cara, na pior das hipóteses, ele tem que ser independente. Não pode ser do governo, pelo amor de Deus. Entendeu? O melhor é nem ter, nem existir. Mas se existe, tem que estar independente. Senão, o negócio fica ruim. Aí ele fala aqui, ó. Vamos acabar com o kirchnerismo e a casta política, disse ele em seu bunker na noite passada. Somos o único espaço que fez uma apresentação concreta e completa de um programa de governo que acreditou. Quais são os principais eixos econômicos desse programa? Pode-se dizer que suas duas principais diretrizes são dolarizar a economia, incentivar o Banco, ou incendiar o Banco Central. Além disso, promete levar o gabinete a oito ministérios. A economia, justiça, interior, segurança, defesa, relações exteriores, infraestrutura e capital humano. Além disso, antecipou que vai eliminar todas as sedes de gabinetes de todos os ministérios, secretarias, direções que foram criadas simplesmente para colocar amigos e também colocar em funcionamento efetivo a área de controle de empresas. Quer dizer, todo o trabalho do Lula, isso aqui é tudo que ele está desfazendo, é o trabalho de Foros de São Paulo. Os lixos de toda a América do Sul seguem a mesma visão, que é encher o governo, crescer o governo, aumentar o governo para que a carga tributária aumente sobre nós e a gente sofra mais. Então depois, conforme o tempo vai, eu vou lendo mais sobre isso aqui para você, né? Porque já temos agora o quê? Pô, já temos agora 30 minutos, né? Então não dá para a gente ficar muito tempo aqui. Mas o que acontece, Fábio? Vamos lá. Ele ganhou com 31% de votos, né? Ele estava na frente. Eu falei para você, em segundo ficou outro grupo de direita e em terceiro ficou o ministro da economia. Isso aqui, fiquei pasmado. Como que um argentino vai votar num cara que é o ministro da economia, com a economia destruída? A Argentina está acabada. Como alguém ainda vota para um cara desse? Inacreditável. Mas vamos lá. Fábio, ele é libertário. O que quer dizer isso? Na minha opinião, ele não é um libertário. Na minha opinião, ele é um conservador que ainda não ficou sabendo. O libertário, a grande verdade é que o libertário virou modinha para jovens no Brasil e no mundo. O libertário é tipo um comunista. Já viu que comunista, socialista, virou modinha para jovem? Você viu um montão de jovinhos dizendo que é comunista, socialista e eles usam telefone? Então, o libertário virou a modinha do lado direito. Do lado esquerdo, a modinha é dizer que é socialista e comunista. A modinha do lado direito é o cara dizer que ele é libertário. Agora, tanto o libertário quanto o comunista e o socialista, eles são uma utopia. O comunismo nunca deu certo. O socialismo nunca deu certo. O libertário nunca existiu. Não dá nem para botar e existir. Aí, quando você fala mal, você conversa com o socialista, ele, para inventar alguma coisa, ele cria uma visão de que, por exemplo, a Suécia é o país socialista que deu certo. Aí você para e você não quer conversar mais, porque se o cara dizer que Suécia é socialista, ele não sabe nada do que ele está falando. Você olha ali a liberdade que existe na Suécia, você vai dizer que o Brasil está muito atrás da Suécia na questão da liberdade econômica. Então, socialismo não existe liberdade econômica, comunismo não existe liberdade econômica, então a Suécia não tem nada a ver com socialismo e comunismo, ponto. E aí, quando você fala dos libertários, é a mesma coisa. Eles criam aí, ah, não, a Georgia é outra invenção. Não existe. É uma utopia. É uma utopia. Mas quando o cara cresce sendo libertário, cresce querendo libertário, como, por exemplo, nós temos aqui nos Estados Unidos vários conhecidos, grandes, o que acontece? Eles acabam tornando-se conservadores. O cara torna libertário, ele vai para o liberal clássico, o liberal clássico se torna conservador. É igual, por exemplo, o Jordan Peterson, o próprio Constantino era um liberal clássico, agora se considera um conservador, e várias pessoas assim. Então, eu acredito que o nosso querido, que venceu as eleições ontem na Argentina, ele é um conservador. Ele é um conservador que vai entender isso. Porque o libertário, por exemplo, é impossível, pessoal. É impossível você ter um sistema, por exemplo, libertário no Brasil. Você ter um presidente que vai botar tudo privado. Não existe você conseguir botar tudo privado hoje no Brasil. Existem coisas que nunca serão privadas. Por isso que o conservador acredita no tamanho mínimo do governo. A gente não quer um governo grande, mas a gente não quer um governo inexistente. O que os libertários querem são anarquia, anarquistas. Ou seja, eles não querem nenhum tipo de regra. Então, o libertário, ele quer liberação de todas as drogas, ele quer liberação geral. É libertinagem. É a zona total. E isso nunca deu certo, nunca dará certo. É uma utopia. É uma utopia. Que eles colocam na cabeça de que imposto é roubo. Todas essas coisas. E eu falo, imposto não é roubo. O imposto, com a proporção certa, todos nós pagamos sem problema nenhum. Quando você paga o imposto e tem retorno, quando você paga o imposto e ele não é uma porcentagem gigantesca, e você ver um retorno, você ver uma escola boa para os seus filhos, você ver campos bons para os seus filhos, você ver hospitais bons, você ver o transporte público bom, isso dá gosto de você colaborar com isso. Entendeu? O que eles não entendem. Então, poucas palavras. O libertário é uma utopia. Não existe, nunca vai existir. Como o comunismo e o socialismo existem, mas nunca deu certo. É a mesma coisa. Então, eu acredito... Agora, Fábio, ele irá vencer? Bom, tomara que sim. Vamos torcer para que ele vença. Uma coisa está bem clara. Ou ele vence, ou outro grupo de direita vence. Mas a esquerda está fora. Eu acredito muito nisso. A esquerda está fora. Eu estava vendo aqui, por exemplo, isso aqui. Isso aqui mostra... Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Espera aí. Deixa eu botar aqui para você ver. Desculpa aí, pessoal, ficar um pouquinho tarde, mas a gente tem que falar disso aqui. Isso aqui é importante. Olha isso aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, é algo que a gente precisa entender. Está vendo? Em 93, você teve a... Os que ganhou, né? Você vai vendo as pessoas que ganharam. As pessoas que ganharam. O Raul, o Carlos, Carlos Menem, Carlos Menem, Fernando Lerarua, Néstor Kirchner, Cristina Fernandes. Então, você está vendo as pessoas que ganharam, né? O mapa eleitoral. Mas aí você vê que, por exemplo, duas dessas vezes todas, a pessoa ganhou nas primárias e perdeu nas eleições. Mas a maioria das vezes, quem ganha na primária vence. Mas como nós estamos vendo aqui que no caso da Argentina, nós temos aqui, por exemplo... Olha aqui. Nós temos agora em 2023, quem ganhou? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Aqui, olha. Quem ganhou em 2023 foi o Millet. Ganhou bastante. Bem bacana. Alberto Fernandes ganhou em 2019. O Daniel Scully ganhou em 2015. E Cristina Fernandes ganhou em 2011. Então, você tem uma ideia aqui do que acontece. Então, normalmente, não sempre, quem ganha nas primárias acaba ganhando ou ficando perto de uma vitória. Então, existe uma probabilidade grande dele ganhar. Se ele não ganhar, a outra direita ganha. Ou seja, a gente vai ter com a direita na Argentina. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Fábio, ele se diz ser libertário. Eu acredito que ele é um conservador e ele vai entender isso. Ele gosta do Bolsonaro, ele gosta do Trump. Então, na minha visão, ele é um conservador e ele vai entender isso. Porque se ele ganhar as eleições, ele não tem ainda a maioria para que ele possa fazer o que ele quer fazer. Ele vai conseguir, por exemplo, tirar todos esses ministérios lixo. Vai tirar isso. Mas conseguir dolarizar a Argentina, conseguir fazer todas as movimentações que ele quer fazer, vai ser muito difícil. Não vai ser fácil. Sozinho, ele não vai conseguir. Então, a gente vai precisar torcer para que ele venha se unir com a direita, que a direita da Argentina se una. E eles consigam a maioria no Congresso. Porque se não conseguirem, ele não vai conseguir colocar tudo isso em prática. A vontade é de colocar, mas sozinho ele não conseguirá. Então, acho que a gente tem que torcer para que ele ganhe, para que essa onda conservadora anime cada vez mais a direita na América do Sul, para que a gente vença. Mas um aviso que eu dou para ele é use um colete à prova de bala. E bote uns carros aí blindados, porque o foro de São Paulo está solto. Deus abençoe todos vocês. Galera, que você tem um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.